Olha, hoje eu começo o vídeo cheio de coisa pra mostrar pra vocês aqui. Na verdade, a gente vai falar sobre a alfabetização da Jojo, as perguntas sobre a alfabetização. E pocaram aqui no Bebê Língue, desde que eu comecei a compartilhar vídeos como esse aqui. T, E, T, DAD. Uhum. DAD, R, S. DAD, HAS, A, R, A. DAD, HAS, A, HAT. Então, hoje, finalmente, eu vou te explicar como é feita a alfabetização da Jojo em inglês e em português. Sendo que a gente mora aqui no Brasil, ela é filha de brasileiros e ela não vai pra escola bilíngue. Hello, guys! Pra quem não me conhece, eu sou a Mayara do Bebê Língue. Eu sou formada em comunicação, sou casada com o Rafa, que é criador do método Inglês de Berço. E nós somos pais de uma criança bilíngue aqui no Brasil. A Jojo, ela nasceu e mora aqui no Brasil, ela tem 5 aninhos e fala fluentemente o português e inglês. Se você ainda não viu ela falando inglês, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela um vídeo linkado pra você poder assistir. Tem uma entrevista aqui no canal dela com 3 aninhos falando tudinho em inglês e tá bem fofinho esse vídeo. Bom, vamos começar então porque esse vídeo rende e eu acredito que esse vídeo especialmente vai ficar super longo. Então, coloque aí na velocidade 2 e coloque pra assistir quando você tiver um tempo. Porque eu vou contar aqui, vou tentar resumir na verdade tudo sobre a alfabetização da Jojo até os dias de hoje. Eu vou te contar desde o comecinho os detalhes, como foi o português, como foi o inglês, quem faz isso, os materiais. Esse material norte-americano que a gente utiliza, ele disponibiliza alguns links gratuitos, então eu vou passar pra vocês também. E vou contar das minhas dificuldades, principalmente o que deu muito certo pra mim. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer, pode deixar aqui nos comentários. Se eu ver que tem dúvidas bem relevantes, que tem muitas dúvidas, quem sabe eu trago depois um vídeo de perguntas e respostas. Depois desse aqui. Pra facilitar, primeiro eu vou te falar como que é o português, como que ela é alfabetizada em português. Então, funcionou assim, com 10 meses de idade, ela começou a ir pra creche, que era uma creche pública aqui da nossa cidade. E ela ficou lá até uns 2 anos e meio, mais ou menos. E era tudo bem lúdico, brincadeira, música, coordenação motora, e essas coisas que normalmente fazem com as crianças dessa idade. Aí, com 3 aninhos de idade, nós colocamos ela numa escola particular. Justamente pra começar essa parte da pré-alfabetização em português. Porque nessa escola, ele já tem mais foco nessa parte da alfabetização. Então, é a escola que ela tá até hoje, inclusive. Ela tá sendo alfabetizada em português, normalmente, como os outros amiguinhos. Eu não sei se tem muita diferença entre a escola particular e a escola pública. Mas tá de acordo com o currículo dessa escola, que não é uma escola bilingue. É uma escola de ensino tradicional, bem tradicional, aliás. E que a gente gosta muito, inclusive. Só tem um detalhe que eu vou compartilhar com vocês. Quando ela entrou nessa escola, lá com 3 aninhos. A Jojo, ela era muito estimulada em casa, por causa da alfabetização em inglês. Que já vou explicar pra vocês, eu vou entrar nessa parte do inglês. Então, quando ela tava com quase 4 anos, ela era estimulada em casa no inglês e português na escola. Então, com quase 4 anos, a escola nos chamou pra oferecer e adiantar a Jojo um ano, uma turma. Assim, mais ou menos como funciona a data de corte e um dos motivos que levou a Jojo pra outra turma. Existe uma data de corte pra colocar a criança na escola na turma X ou Y. Então, assim, as crianças que nasceram até o final de março, elas vão para uma turma, turma X. As crianças que nasceram depois que fazem aniversário, no caso, depois de março, no caso a Jojo dia 10 de abril, vão para a turma Y. Então, a Jojo tinha que estar na turma Y, porque ela é de 10 de abril. Sobre essa questão de 10 dias, então tinha essa diferença. Ela praticamente seria da turma dos maiores, mas ela tinha que ficar na turma dos menores por 10 dias, entenderam? Então, a escola comentou que ela tinha praticamente a mesma idade da turma pra frente, mas a questão da estimulação que ela tinha em casa, isso tudo contribuiu pra que a escola achasse melhor realmente adiantar a Jojo. Então, não foi, assim, super adiantado, porque ela quase tinha aquela idade ali, são por poucos dias, mas, né, foi adiantada. Espero que tenha ficado claro. Então, ela já sabia bastante coisa, enfim, a escola explicou pra nós os detalhes, e o fato é que realmente, pra nós, fez sentido ela ir pra essa turma mais avançada. E hoje, ela já tá há dois anos nessa turma, ela acompanha o ritmo normal dessas crianças. Na leitura, por exemplo, assim, pra falar a Jojo fala português, né, mas o que eu tô falando agora é na questão da leitura. A leitura, ela hoje já monta algumas, lê algumas sílabas, monta algumas palavrinhas, isso no português, tá? Aliás, se eu encontrar, vou deixar um vídeo aqui, ó, pra vocês verem ela fazendo isso no português, e daqui a pouco eu venho e falo do inglês. Então, isso foi e é no português, mas eu devo uma boa parte dessa evolução do português, tanto é que ela foi adiantada, ao método fônico que ela aprendeu no inglês, e que aprendeu em casa. Então, agora a gente vai falar da alfabetização do inglês. Então, o português não tem segredo, vai lá na escola, tudo certinho, e o inglês foi o seguinte. A gente faz com a Jojo o after schooling. Eu gosto muito desse termo, gosto dessa palavra, sabe por quê? Eu já vou te explicar o que é isso. Talvez muitas famílias até já façam isso e nem sabem o que fazem, né, que tem um termo, uma nomenclatura pra isso. Mas, gente, assim, ó, primeiro lugar, eu não sou professora. O meu marido, Rafa, ele foi professor de inglês durante muitos anos, mas como eu queria aproveitar e aprender junto com a Jolie, eu quis fazer sozinha essa parte da educação, da alfabetização, sabe? Eu peguei pra mim. Então, o Rafa, ele fala inglês, ele cria Jojo em inglês normalmente, a gente cria Jojo bilíngue, mas a educação, a alfabetização em si, essa parte é minha, é comigo. E olha, eu aprendo muito nesse processo, realmente faz muito sentido pra mim, e eu gosto bastante. Tá, mas o que é o after schooling que eu falei pra vocês? Então, nessa parte da educação bilíngue, aqui a gente não tá mais falando da criação bilíngue, e sim da educação bilíngue. Então, nessa parte, eu me inspiro bastante nas mães que fazem homeschool nos Estados Unidos, que o homeschool, pra quem não sabe, é a educação domiciliar. Então, a criança não frequenta a escola, e os pais é que oferece educação em casa mesmo. E aí, eu descobri que isso que eu faço, que a gente faz aqui, tem um nome que é o after schooling. No nosso caso, a Jojo, ela vai pra escola, e ela tem essa educação em inglês em casa, no horário que ela está fora da escola. Então, numa tradução, seria depois da escola, after school. Por isso, eu gosto bastante do termo, que faz bastante sentido. E tem funcionado muito bem, então, por isso agora, vou te explicar detalhadamente como foi com o inglês, como que eu comecei, como que eu tô fazendo até hoje. Eu, que era mãe lá, quando a Jojo nasceu, eu tinha inglês básico, e o inglês foi evoluindo. Hoje eu tô no nível intermediário, então vamos lá começar a mostrar aqui como que eu fiz. Primeiríssimo lugar, a principal questão, que foi muito importante, antes de pensar na alfabetização em inglês, foi com a absoluta certeza fazer a criação bilíngue funcionar. Ou seja, primeiro a Jojo conseguiu se comunicar em inglês com naturalidade. Na verdade, essa era a nossa meta, sabe? Não é que era a nossa meta, mas era algo assim, era mais ou menos a nossa meta. Depois ela ia ler e escrever, e se ler e escrever, isso seria um bônus. Mas falar inglês como ela fala, e a gente conseguir isso antes dos três anos de idade, era o que realmente fazia mais sentido pra gente. Até porque nessa fase tem muita coisa que vai influenciar lá na frente na educação bilíngue, na alfabetização. Então seria muito importante essa base, eu chamo de base, da criação bilíngue. E eu vou te dar um conselho de ouro. Se você tem bebê, você tá me assistindo aqui, você tem uma criança bem pequenininha, não adianta querer fazer tudo meia boca, porque lá no futuro pode ser frustrante. Então se você tem um bebê, se preocupe em falar com o teu bebê, criar ele bilíngue. Pensa comigo, você viu uma mãe de um bebê de cinco, seis meses, preocupada em alfabetizar o filho? Uma mãe aqui no Brasil. Ah, tá com cinco, seis meses, eu tô pensando na alfabetização. Normalmente não se vê isso, né? Ela tá preocupada com outras coisas, com aquele momento da criança. Então se você tem um bebê, calma, não pule essa etapa. Essa etapa é muito importante pro teu filho. Toda interação que ocorre com o bebê, ela é extremamente importante pro desenvolvimento dele, pra futura alfabetização. É nessa fase de bebezinho ali, que tem um monte de conexões neurais acontecendo. É a fase da plasticidade cerebral. Então aproveite e faça o melhor pra essa fase. Em outras palavras, e resumindo, capriche aí na estimulação da linguagem e crie um bebê capaz de se comunicar em inglês. Aliás, a fala sempre veio antes da escrita, não é verdade? Então a criação bilingue tava ok, e aí sim eu comecei a me preocupar com a alfabetização da Jojo. Então eu comecei bem cedo ali, com uns dois anos e meio, a gente ia fazer algumas atividades e eu busquei aprender sobre consciência fonológica nessa fase. Então eu comecei, aliás eu vou compartilhar agora com vocês, o que eu comecei a fazer naquela época e um pouco do que eu fiz de atividades. Primeiro passo, a gente fez a criação bilingue funcionar bem, a Jojo já falava inglês, já entendia normalmente. Aí depois, ali pelos dois anos e meio, eu conversei com a Miss Marlene. Lembram que a gente foi pros Estados Unidos, a gente ficou na casa da Miss Marlene lá no Texas? Tem até vídeo com ela, eu vou deixar aqui pra quem não viu. Aí depois que acabar esse vídeo, você corre lá pra ver. E ela trabalha numa creche, no daycare lá nos Estados Unidos, uma das filhas dela também trabalha lá. Então, eu e o Rafa, né, a gente ligou e a gente investigou como que era lá. A gente já tinha esse plano de ir pra lá e passar um mês lá também, com a Jojo numa escola, enfim, também tem tudo aqui no canal pra vocês verem isso. Então ela me passou como que tava meio que o currículo das crianças dessa creche que ela trabalhava. E aí, a partir daquilo eu comecei a desenvolver aqui com a Jojo o que eu vou começar a mostrar pra vocês agora. Primeiro, leitura. Até peguei os livros aqui pra mostrar pra vocês. Isso tudo com a Jojo pequenininha. Não era lá pegar papel, caneta e começar a arriscar e fazer a menina começar a ler. Eu tinha esses livros aqui, esse de alfabeto, então eu ia mostrando pra ela os animaizinhos. Então, antes eu passava o dedinho dela aqui pra ela reconhecer as letrinhas. Fazia muita leitura com livros de rima com ela, porque tudo isso, gente, faz parte da pré-alfabetização. Não adianta pular esse vídeo que ele já ia pro final, porque você tem que começar do começo. Aqui tem mais um de alfabeto também, que também é com rimas. Esse aqui também, acho que esse aqui é um pouquinho mais difícil de encontrar, tá? Mas ele também, ele mostra que cada letra, aí ele tem uma rima fofinha com os animais. E também esse aqui, que é de, esse também acho que é mais difícil de encontrar, mas vocês podem pegar outro livro semelhante. Esse aqui é mais pra contar. Então, ela contava, aqui tem pra contar os animaizinhos, tudo coisinha simples, mas o contar, eu ia colocar um biscoitinho pra ela, cookies, eu contava one, two, three, ou a gente tava subindo as escadas, a gente ia contando. Então, sempre essa parte dos números foi no dia a dia, quando ela era pequena, né? E a leitura se iniciou bem pequenininha, mas não ela lendo, talvez quando a gente fala assim as pessoas até interpretam mal, mas sim mostrando, falando sobre os nomes das letras. E aí, ah, também tem flashcards, pera. Eu tinha esses flashcards aqui também. Gente, eu tenho muita coisa porque a gente tinha escola, então tem coisa que talvez vocês nem encontrem. Tinha esses flashcards aqui, todo com alfabeto. Tá vendo? Enfim, esse aqui tem 86 cards. E outra coisa que me ajudava muito também eram as músicas. E eu vou deixar pra vocês aqui algumas dicas de canal, principalmente canais que trabalhavam os fonemas. Por quê? Porque eu sou brasileira, eu não tenho a melhor pronúncia no inglês, então eu precisei caprichar nessas fontes externas, digamos assim. Então eu colocava bastante música pra Jojo. Um primeiro que eu posso indicar pra vocês, tem músicas no geral, mas as músicas ajudam muito. E vocês podem procurar ali que o filho de vocês mais gosta. Desde bebê, vocês podem colocar as musiquinhas do Super Simple Songs. Tem pros maiores até alguns vídeos da Katie, que é a Super Simple Katie, se eu não me engano. Que ela faz algumas atividades, mas do canal de música, que é o Super Simple Songs, é bem legal porque tem várias músicas, tem música de alfabeto e músicas com rimas, isso tudo ajuda nessa fase. Aí um outro canal, que esse é muito legal pra crianças maiores, não sei se teu filho aí já assiste TV, mas a Rachel, gente, ela é maravilhosa. Nos vídeos dela, ela trabalha muito essa questão da consciência fonológica. Ela mostra a pronúncia das palavras, ela aparece pertinho da tela, assim, mostrando, apontando como pronunciar. Então é bem bacana. Parece que é uma aula, assim, numa escolinha norte-americana. Gosto bastante da Katie, da Rachel. Inclusive foi um aluno nosso que indicou e eu fiquei apaixonada por ela. O que eu usei muito? Os vídeos do Bounce Patrol. Eles têm alguns vídeos que falam... Vou deixar algum cantinho pra vocês verem também, mas vocês entrem no canal e procurem lá. Tem letra por letra. Eles fazem uma música, tem um videoclipzinho ali todo só da letra A. Então o som que a letra A produz, a letra B, tem vários. E o Bounce Patrol, acho que foi o que eu mais usei naquela época. E esse, eu não sei como pronuncia, gente. Eu vou deixar escrito aqui. Eu deveria ter perguntado pro Rafa. Mas tá. Hades? Songs? Não sei. Não sei a pronúncia, mas é esse canal que tá escrito aqui. E ele também tem... Ele é bem focado também nessa... Na alfabetização. Parece que tem uns vídeos mais antigos, mas caçando ali dentro do canal tem coisas bem legais, tá? Dependendo da idade da criança, tem também os aplicativos. E eu tenho um vídeo já de aplicativos aqui, inclusive que fala os aplicativos de alfabetização. Então eu não vou entrar aqui porque esse vídeo já vai ficar gigante. Então assista o vídeo dos aplicativos quando esse aqui acabar. Vou deixar aqui em algum lugar pra você assistir, tá bom? E assim, no dia a dia, apontar onde tinha letra, onde tinha número, contar, subir as escadas contando, cantando. Tudo isso pra mim fazia parte... Atividade simples, sabe? Brincar de massinha, colar, pintar, usar tesoura. Todas essas coisas fizeram parte lá do início da minha pré-alfabetização. Claro que isso não foi num passe de mágica. Foi trabalhoso, o negócio... Trabalhoso não, foi... Não é que foi trabalhoso, não foi difícil, mas a gente foi trabalhando nisso. Até mesmo porque tem um certo preparo, tanto meu, mas principalmente da criança. Pra ela chegar na parte da leitura, da escrita, tem todo esse preparo. Tem muita coisa antes, né? Então não fui direto pra ler e escrever. E aqui nessa fase ainda, né? Nessa dos dois, três aninhos, ainda tem uma preocupação muito grande com a aquisição da linguagem. Ainda tá naquele pico, né? No nosso site, aliás, falando em pico, a gente tem um gráfico que mostra o pico do desenvolvimento da linguagem. Vou deixar aqui em algum canto e eu vou falar pra vocês. Tem uma linha, que é essa que tá em vermelhinho, rosa, escuro ali, que é quando... É o pico do desenvolvimento da fala. E pode ver que ele tem o pico até os três anos. E depois começa a diminuir. E o ouvir, que é o azulzinho, ele começa desde a gestação. Também tem um pico. E por isso que é tão importante até os três anos de idade ter essa preocupação nessa fase. Criar o teu filho pensando, não só falando, mas pensando em inglês naturalmente, antes dos três anos de idade, vai fazer total diferença na hora disso aqui, ó. Na hora de você fazer a alfabetização em inglês. E depois dos três anos, eu comecei mais com atividades no papel mesmo. Então, eu pegava ideias de sites. Aliás, deixa eu entrar aqui no site que eu já vou mostrar o site pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês esse site aqui, que era, sério, o que eu mais usava. Ele tem muito, muito, muito material gratuito. Tem pago também, mas tem no gratuito. Você coloca aqui, pede pra fazer o download e recebe no teu e-mail. Vou deixar aqui na tela passando, enquanto eu tô falando, pra vocês verem os materiais. Alguns, né, que eu baixava na época e que eu fazia com a Jojo. Esse é o meu preferido, gente. Tem muita coisa ali. Vocês entrem, podem ir baixando. Tem por idade, tem por... Agora faz tempo que eu não entro, mas acredito que esteja assim ainda. Por tema, por letra, por número. Tem, sabe, é assim, ó. Bacana mesmo. E o outro que eu quero indicar pra vocês é o... This Reading Mama. Não sei se tô pronunciando certo, mas tá, vou achar aqui pra vocês. Olha, ele também tem bastante coisa. Tá vendo que aqui tem free? Tem material de graça pra vocês baixarem. Eu baixei alguns. Olha só. Eu acredito que tenha pago também. E dos que eu baixei, eu vou deixar na tela também pra vocês verem. Mas tem muito material legal. Tem vários... No inglês, se você digitar, procurar online, você vai encontrar uma infinidade. Muita coisa. Mas eu, Mayara, preferi ficar nos meus dois aqui pra não dar muita confusão. Porque senão eu ia ficar doidona. Então, me apeguei a esses. E gostei muito, pra mim são os melhores. Olha, na verdade, achei um impresso aqui, ó. Esse é do... The Measured Mom. Lembra que eu mostrei pra vocês? Esse aqui é de matemática. E a Jojo fez aqui. Ela fez alguma coisinha. Ela colocou uns adesivinhos. Esse também. Ó, esse também é de lá. Esse aqui... Ah, tá. Esse aqui era pra ela colocar um clipzinho. Ou um grampo aqui. O que começa com M. Aí ela tinha que encontrar o que começa com M. O que começa com M aqui? Ah, o mouse. Eu achei aqui. Espero que não dê muito reflexo pra vocês verem. Essa aqui foi a primeira... Primeira atividadezinha que eu fiz com a Jojo. Também desse site, The Measured Mom. Falei que pra mim era o melhor. Aqui... Ah, e olha só. Ai, gente, não sei se tá certo. Mas aqui embaixo... Nessa época o meu inglês era pior do que hoje, né? Então eu escrevia as coisinhas pra eu perguntar pra ela. This is a letter B. B, B, butterfly. Can you say B? Where's the letter B? Tá vendo? Eu escrevia aqui, ó. Que bonitinho. Aí o J do nome dela. Que a gente começou também logo pelo J. Olha só. E aqui tudo a atividade que a gente fez, tá vendo? Eu não separei. Gente, é tanta coisa. Eu não separei aqui. Eu não vou mostrar tudo pra não... Ai, dá vontade de mostrar, gente. Ai, a coisa. Olha só. É muita coisa legal. Ai, aqui era uma capinha. Uma capinha pro portfólio dela. Olha só. Tem o nome dela. A idade. Dois anos. Onde ela mora. No Brasil. E aí, nessa fase, eu comecei com livros também. A gente tinha escola de inglês aqui na nossa cidade. Então, a gente ficou com muitos livros. E na nossa escola, a gente atendia crianças... Eu não era professora, né? Mas o Rafa era professor. Ele tinha os outros professores na escola. E eram atendidos crianças a partir de três anos de idade. E aí, a Jojo estava com três. E como tinha esses livros sobrando, eu comecei com esse livro aqui. É da Oxford. A gente tem toda essa bojiga gangadinha aqui também. Pequizinho. Mas isso por conta da... A gente tem o monkey. Coisa de professor. E tinha o Teacher's Book, que é o livro professor. É o livro com as histórias. Então, tudo isso ia contando pra Jojo. Você precisa comprar isso aqui? Não, você não precisa comprar isso aqui. Até mais tem um monte de material na internet. Eu fiz porque nós tínhamos em casa. Então, eu tinha esse aqui do Playtime. Deixa eu abrir só pra vocês darem uma olhada. No que a Jojo fez. Mas eram coisinhas assim, de pintar. Eu contava a historinha pra ela. De ligar. Encontrar a sombra do bichinho. Bem coisinha de criancinha, tá? Aí tinha o Workbook também. Esse aqui já é o próximo nível. Também continuamos fazendo. Tá vendo? Eu espero que esteja aparecendo tudo aí pra vocês. Ó, os pontinhos. Aí na nossa escola tinha, além dos materiais da Oxford, a gente tinha da Cambridge também. Esse aqui é o Teacher's Book. Ai, alguns são que eu tô fazendo. Tudo por vocês, tá vendo? Esse aqui da Cambridge, a gente também utilizou. E eu vinha o CD também. Então, eu colocava no carro pra ela ouvir. Ah, não. Esse aqui tá novo. Esse aqui não foi utilizado. Mas eu tenho desse que ela utilizou. Enfim. Aí eu comecei utilizando esses materiais que eu mostrei pra vocês. Esse Playtime. Então, se vocês... Quem quiser procurar, né? Eu vi que tem pra vender. Tem na Amazon. Importantíssimo que você compre? Não, não é. Mas você quer pra você ver o que eu fiz e quiser fazer também. Mas são atividades assim que você encontra na internet. Que você pode imprimir e fazer você mesma sem ter esse material. Aqui eu fiz porque eu tinha. Realmente por isso. Isso aqui, gente. Isso que eu trouxe na mochila. Lá dos Estados Unidos. Aquele um mês que a Jojo ficou na escolinha lá. Eu reparei muito no que eles faziam. Mas eu achei... Assim... Acho que eu tô meio torta na câmera, né? Esse vídeo vai ficar uma maravilha. Eu achei que eles focam demais assim nisso, sabe? Do papel. Então, eu trouxe tudo. Eles mandavam toda semana. Olha só. Semana tal. Shape. Eles estavam aprendendo shapes. Mas é assim. Eu deixava ela lá. Ela ficava assistindo Cocomelon. Que eles deixavam o dia todo Cocomelon na TV. Aqui ela nem fez. E eu trouxe porque eu pensei. Vai que eu uso isso aqui algum dia. Tá vendo? Isso aqui são atividades lá da escolinha. Que a Jojo ficou. Que eu expliquei pra vocês. Lá no Texas. Que a gente matriculou. Ela é uma escolinha particular. Pra ela ter uma experiência norte-americana. E, enfim. Ela tinha dois anos e meio. E eu achava muita coisa no papel. Assim, sabe? Eu não era tanto assim. Meu Deus. Quanta coisa, né? Então, revisando. Começamos com a criação bilingue. Depois leitura. Músicas. Aí, depois esses materiais aqui. Bem pra crianças pequenas. E ainda com três anos. Depois que acabou tudo isso aqui. A gente queria utilizar realmente o material norte-americano. Que famílias norte-americanas usam, né? Fazer o currículo norte-americano. E eu demorei tanto pra falar desse assunto aqui com vocês, gente. A gente usa um material incrível. Eu levei uns dois anos praticamente. Ela começou com três. Porque eu queria antes usar. Pra poder recomendar. Na época, o material que eu vou mostrar. Ele era mais caro. Hoje em dia, vocês vão ver que vocês conseguem coisas gratuitas. E na época não tinha muita opção gratuita. Então, a gente comprou. A gente pagou pra utilizar com a Jojo. E eu quis me certificar de que era bom. E que, principalmente, eu com uma mãe de nível intermediário de inglês. Se eu ia me adaptar. Então, finalmente, eu me sinto preparada pra te indicar o material que a gente usou. E que é maravilhoso. E eu não tô ganhando nada pra falar sobre ele aqui. Sobre nada disso aqui, tá, gente? É realmente pra ajudar vocês. Porque é uma pergunta recorrente lá no nosso perfil, no Instagram. Se você não segue, inclusive, siga lá. Arroba Bebelingue. E deixa eu te mostrar agora. Esse aqui foi o primeiro material da Jojo. Da The Good and Beautiful. É uma empresa norte-americana. A gente imprimiu e encadernou tudo aqui. Será que eu consigo mostrar aqui? Se eu tenho que virar a câmera. Gente, se ficar ruim, depois eu viro a câmera e mostro ele na mesa. Mas deixa eu tentar mostrar assim. Olha só. Esse aqui, a Jojo começou com três aninhos. E esse é o Pre-K. Então, é bem o prézinho lá. E esse aqui ela terminou. Deixa eu ver. Pra mostrar pra vocês. Ela foi até o finalzinho aqui. Tá vendo? Ops. Aqui ela fez tudinho. E ele vinha acompanhado desses alfabetbooks aqui. Que a gente ia fazendo assim. Tá? Aqui tem a Turtle. Aí tem que achar o T da tartaruga. E o uppercase. Letra maiúscula e letra minúscula. Isso aqui é tudo papel reciclado, gente. Isso aqui era o certificado da nossa escola de inglês. Que virou material pra Jojo. E tinha vários aqui. A gente ia fazendo. E tudo isso com a orientação que tinha nessa apostila aqui. Porque ela é muito intuitiva. Com o meu nível de inglês, eu me entendi super bem, gente. Então, aqui onde diz em azul. Ó. Diz aqui em azul. É informação pros pais. Então, read to the child. And have the child complete the instructions. Instructions. Então, eu sabia, cara. Pra eu ler. E pra ela completar. Né. O que... Conforme as instruções. Isso aqui me orientou. E eu consegui fazer o livro todo. Esse aqui. Eu quase não pedi ajuda pro Rafa, tá? Ele é muito intuitivo. Muito simples. E esse, como eu disse pra vocês. A gente pagou. Só que eu vou deixar o site pra vocês. Da The Good and Beautiful. Aparecendo aqui na tela. Se vocês entrarem lá. Vocês vão encontrar, hoje em dia, materiais gratuitos. Pra começar. Tinha esse aqui. A gente também comprou. Que era um... Uma mais, né? Depois que ela acabou esse. Ela fez esse aqui. E daí, depois desse. A gente continua até hoje. Com a The Good and Beautiful. Pra mim, é a melhor. É maravilhoso. Aqui no Brasil a gente consegue fazer. Não é tão caro, tá? Deixa eu... Ah, tem que pegar uma trácula pra fazer hoje. Antes, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu faço com ela. Eu tenho vários adesivos que eu compro. Porque sempre que a gente termina alguma atividade, ela ganha um adesivo pra decorar o livro. Então, eu comprei nesses negócios de... Na internet, essas coisas que vêm da China. Um saco de adesivo. Então, tem muito adesivo sempre. Ela tá acostumada assim. Ela termina a atividadezinha dela. Ela já pede o... O special sticker dela. Que é o sticker especial. Aí, hoje em dia, a Jojo tá uma moça, né? Ela tem cinco anos. Ela ainda tem esse livro aqui. Que ela tá fazendo. Handwriting. Pontilhadinho, assim. Ela já fez até aqui, até a metade. E esse que eu tô mostrando, ela faz hoje em dia, tá? Esse aqui, Language and Arts. Olha só. Esse aqui é a capinha dele. Ela já fez essa parte aqui. Só pra vocês verem. Ela já fez até aqui, ó. Olha, aqui ela já colocou os adesivinhos. Essa parte que ela tinha feito. Esse livro, ele é... Esse livro, esse material da The Good and Beautiful é muito maravilhoso. Ele tem essas artes pra criança apreciar. Então, hoje em dia, a Jojo vê alguma dessas artes aqui. Ela já fala, olha, mami. Aquela que tinha o gatinho escondido atrás do tronco de árvore. Porque ele instiga a criança a fazer essa busca, né? Ali nessa imagem. E é um material que também é cristão. Fala muito de agradecimento, de gratidão. Então, muito legal. E ela está fazendo também o de matemática. Gente, matemática... Eu não sou muito a doida da matemática. Porque matemática, ela aprende lá na escolinha também. Então, eu faço esse aqui um pouquinho mais de calma. Não em inglês, né? Mas em matemática. E esse aqui é o livro de matemática que ela está usando agora. Eu estou tirando a capa pra não dar reflexo. Esse é o de matemática. Ela já fez uma boa quantidade também. É o que estamos utilizando. Mas ela tem bastante coisa pra fazer. Junto com esse, gente, vem também... Esse aqui de leitura. Algumas vezes já mostrei a Jojo lendo. Se eu tiver imagens, eu vou deixando pra vocês também. Esse de leitura. E eu tenho esses livrinhos aqui que eu comprei quando a gente foi pros Estados Unidos. Naquelas lojas de um dólar. Pra deixar quando a gente vai viajar, ou fazer alguma coisa, eu deixo no carro. Quando a Jojo viaja... Vocês já viram a gente no aeroporto fazendo atividades? Porque a gente fica lá um tempão. Então, tem esse livro de atividades aqui. Que eu vou deixando aqui conforme ela vai fazendo. Ah, esse aqui eu acho que ela até já fez. É, quando a gente foi pra... Não, não foi esse, não. Acho que eu já tirei daqui. Mas ela vai fazendo quando a gente viaja. Esse último material da The Good and Beautiful... Ah, eles vêm assim também com... Tipo, esse aqui é um memory game. Então, eu imprimo. Um papel mais durinho. E aqui, o de matemática, eles vinham... Quem compra lá nos Estados Unidos recebe em casa um packzinho assim com... Com dadinhos e coisa. E eu mandei fazer. Eu tive que ir num lugar que faz essas madeirinhas aqui. E mandei fazer os dadinhos, tá vendo? Aí vinha também os carrinhos. Aí eu fui lá no R$1,99 e comprei os carrinhos. Então, assim, eu vou adaptando aqui. Porque eu não moro lá. Então, eu não tenho como receber em casa. A gente compra, pega tudo pela internet. E não vem essas coisas. Então, eu fui adaptando. Ah, tem mais esse aqui, ó. Esse aqui é um livrinho de leitura. A Jojo tá muito nessa fase agora que ela tá conseguindo ler. Também vou deixá-la lendo aqui pra vocês. I get it. N-a-q-nag, h-as-fun. nag has fun. r. Ir. her. cat. has fun. Dot. Dot. Só preciso reforçar uma coisa agora Uma mãe ou pai de bebê Precisa fazer bem a etapa A primeira etapa, a base que eu falei pra vocês Falei lá no começo, né? Tudo vai funcionar melhor Realmente a alfabetização não é difícil Isso aqui, gente, não foi difícil pra mim Mas tem que ter feito uma base muito bem feita Então, se você tá esperando um bebê Ou se você tem um filho de até 3 anos de idade E quer aprender como criar o seu filho bilíngue Como transformar a sua criança em uma criança Que pensa e fala inglês com naturalidade Você precisa fazer parte do programa Inglês de Berço Lá você vai aprender a fazer Como fazer essa criação bilíngue Funcionar, fazer isso de uma forma coerente E que funcione de verdade Você vai aprender o método que me ajudou A criar o Jujo Bilíngue E vai ter o nosso acompanhamento através da nossa comunidade Exclusiva, exclusiva pros nossos alunos Você vai poder fazer o curso Que fica gravado, então ele fica disponível 24 horas por dia Você pode ir lá fazer quando você tiver tempo Você vai participar dos follow-ups Que são aulas de acompanhamento Vai poder baixar o manual do bebê bilíngue Que é um e-book e um audiobook Que tem vocabulário de maternidade também E o Inglês de Berço, ele já foi validado Por centenas de alunos A gente tem alunos por todo o Brasil Inclusive no nosso site, nesse site que eu tô deixando aqui Você pode ver o caso dessas famílias Com certeza vai ter um caso muito parecido com o seu Famílias que estão criando os filhos bilíngues Bilíngues através do programa Inglês de Berço Então pra saber mais Acesse o bebêlinho.com Ou o link que eu vou deixar na descrição Esse vídeo foi longo, gente Eu espero ter ajudado Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Curtam, gente, por favor Curtam, é uma forma de vocês me agradeceram Agradecer toda essa bagunça que eu fiz aqui O tempo que eu esperei pra fazer Que eu não fiz assim Sem... Na loucura, sabe? Eu quis realmente utilizar o material primeiro Pensando em vocês E não indicar uma coisa Que eu não sabia se ia funcionar ou não Então Se valeu a pena Se você gosta do nosso conteúdo Recomende pra outras famílias Deixe o like Se inscreva aqui no canal Pra você não custa absolutamente nada E pra nós faz muita diferença É uma forma de gratidão Pelo conteúdo que a gente entrega So, thanks for watching See you Bye Bye